A Kellen teve uma gestação tranquila, nenhum indício de problema com o bebê. Mas do nada, com 33 semanas, o Matheus inventou de nascer, bem antes da hora. Eu saí da clínica, já vim direto do hospital. Eu moro bem de frente do hospital. Então, no hospital, eu escondo só bem na minha casa, buscar minhas malas, eu já entrei e internei. Ele nasceu prematuro, com 1,9 kg, bem frágil. E logo após o parto, o primeiro susto. Precisou ser reanimado. Foi aquele sofrimento, né? Porque eu estava no quarto, ainda nasceu 8 horas da noite. Eu ainda com anestesia, não podia fazer nada. Meu esposo, de fora, a gente ia começar a ligar pra um, ligar pra outro. Nessa hora, a família, que é de São Luís de Montesbelos, foi informada que o Matheus precisava com urgência de uma UTI neonatal. Lá na cidade, não tem. Começava, então, uma espera angustiante. Mas no dia seguinte, antes mesmo da vaga sair, um susto maior. O bebê teve uma parada cardíaca. Sem estrutura suficiente, nem equipamentos adequados pra esse tipo de suporte, a equipe médica conseguiu reanimá-lo mais uma vez. A gente intubou o Matheus, ele sobeu uma parada, a gente reanimou o Matheus. E pra mim, aquilo ali foi a parte que mais marcou a minha carreira. Por quê? Porque eu também sou mãe. E eu senti como se ele fosse meu filho. Então, todo nesse momento de intubação, de estabilização, ele reanimar e nós segurarmos e falar assim, você vai voltar, Matheus, você é guerreiro, você vai conseguir. Matheus veio pra Goiânia e chegando aqui, os médicos disseram que dificilmente o bebê sobreviveria. O estado era gravíssimo. Ele chegou a ter crise convulsiva e insuficiência renal. Ele tava muito chato, sem nenhuma reação e morro. E ele não reagia a nada. E a médica falou que o marido falou assim, o seu filho é só um milagre. Porque o estado não reagiu a nada e ele enxergou muito. Foram 27 dias lutando pela vida. E o que a medicina não explica é isso aqui, ó. Não tem como explicar a uma criança de baixo peso, tão frágil como ele, aguentar tudo o que ele passou. Todo esse processo desde o início, desde o nascimento, desde as reanimações, desde a intubação. E hoje ele está bem. E hoje tem uma criança linda como ele é. Então, tantos nós, como médicos, enfermeiros e terapeutas, todo mundo ficou realmente impressionado. A própria mãe, que acompanha o desenvolvimento do filho agora com quatro meses, custa acreditar que ele está vivo. Ele é um milagre de Deus. Eu fico olhando pra ele assim, toda a escola pra ele agradecer a Deus. Porque é perfeito, sabe? Eu olho pra ele assim, tão sorridente, um bebê tão alegre, sabe? Um barulho nele, que já caiu esse barulho nele. E eu fico assim, não tem... Parece que na minha memória, pra eu lembrar dele, quando é nada, eu tenho que olhar a foto. Porque eles não me lembram mais, sabe? Eu vejo assim, hoje, um bebê normal. Obrigado.